Olá a todos, bem-vindos a bordo. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre preços. Na verdade eu vou mostrar preços e valores para vocês. Produtos que eu costumo comprar aqui no mercado. Descobri que o Carrefour aqui da cidade... E eu vou... eu preciso fazer uma compra. Na verdade nós não temos o costume de fazer compra do mês. Nós sempre vamos no mercado uma vez por semana, porque aqui em casa somos em 5. Então hoje eu vou comprar umas coisas que estão faltando aqui em casa. Na verdade não estão faltando, preciso repor, né? E vou mostrar alguns preços que eu acho bem bacana, que eu sei que vocês gostam bastante. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo que eu acredito que vai ficar bem legal. Mas antes eu quero convidá-los a se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então é isso, vamos comigo? Tchau. 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 Bom, pessoal, já cheguei aqui no mercado. Já peguei meu carrinho. Peguei um carrinho pequeno porque eu vou comprar coisas básicas, né? Não vou comprar muita coisa. O mercado está vazio, que delícia. Hum... Adoro. Algumas frutas eu vou passando aqui, mas eu já vou pegar o que eu preciso mesmo. Vou direto na bananinha, que não pode faltar. Tchau. Eu achei que ela está um pouquinho cara. Eu já paguei muito mais barato, mas tudo bem, né? Está saindo a 2 euros. Agora eu vou mostrar para vocês alguns legumes, pimentão vermelho, maçã, maçã verde, limão, um tomate, abacaxi, abacaxi, pera, melão, a maçã, o quilo da maçã está R$ 1,45. Temos a manga, vou pegar o abacate. Eu gosto de comprar aqui porque vem 3, e eu pago R$ 1,99. O brócolis, eu posso levar 2, eu pago R$ 1,25, levando 2. A manga, a mesma coisa, 2 por R$ 1,99. A cebola, 4 por R$ 1,79. E para quem gosta de comer um pãozinho, um café da tarde, tem várias opções, tem croissant, pães doces, salgados. E lá embaixo temos pão-doces, bolos diversos, né? Como vocês podem ver. Esse brioche eu sempre estou acostumada a comprar. Agora a parte mais gostosa do mercado, a parte dos chocolates. Temos variedades, ó, de marcas. Temos o Milka, Ele Res, que é a marca do mercado. Temos Nestlé. Ó, M&Ms. Ó, o Milka, vários preços. Tem um pequeno, tem uma barra grande. Rafaelo, Ferreiro Rocher. Vou levar esse adoçante, que custa R$ 1,55. E temos também as queridinhas cápsulas de café. Ó, temos diversos sabores. Aqui em casa, costumamos fazer esse daqui, o tradicional. Ó, temos vários. Tem embaixo que é o descafeinado, que você dissolve na água. Costumamos levar esse, que tá R$ 1,95. A parte favorita pra mim é a parte dos chás. Temos vários. E o meu preferido é esse aqui, que nunca pode faltar. Que é sabor de pêssego. E custa R$ 1,99. A parte das geleias. Embaixo ficam os leite condensado. Aqui também temos a marca Moça. Agora os chocolates para passar no pão. Pasta de amendoim. Temos essa da marca Milka, ó. Custa R$ 2,69. Agora a parte das bolachas. Ó, temos vários preços. Eu vou levar essa daqui, que tá mais baratinho. R$ 1,60. Agora a parte das bolachas recheadas. Aqui a gente não tem muita opção. A maioria que vende sempre é a marca da Oreo. Ó, como vocês podem ver. Ou a maioria são as marcas do mercado. E elas são mais baratas e são gostosas também. Ó, temos também da Milka. Bolinhos Milka. Agora a parte fit, né? As barrilhas de cereais. Agora a parte dos sucrilhos. Ó, tem várias marcas. Tem fitness. Tem os que é recheado, que vem chocolate por dentro. São gostosos. E claro, o melhor de todos. Esse do Tigre, ó. R$ 3,60. O pacote econômico. Agora a parte das misturas. Não costumamos comprar aqui. A gente sempre compra em outro mercado. Mas hoje eu vou levar essa bisteca por R$ 5,37. E obviamente que não pode faltar o nosso milho. Esse ele já vem pré-cozido. Pra garantir eu vou pegar mais um. Também temos a nossa famosa beterraba. Que aqui se chama hemolátia. E ela também vem pré-cozida. Agora a parte das saladas. Das verduras. Costumamos levar essa, ó. Que sai ao em 45. Ela lembra o nosso alface do Brasil. Agora a parte da salada. Amém. Que sai ao no brbum de magazine! Que sai ao formas de lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem frutos secos, ó, ameixa, amêndoas, amendoins, tem várias coisas. Tem esse aqui, ó, que é pipas, o que eu comentei com vocês no último vídeo. Tá bem baratinho, ó, 81 cêntimos. Agora a parte das cervejas, temos várias marcas, ó. Diversos preços, ó, 71 cêntimos, 90 cêntimos, as de litro 1,50, 1,49, 90 cêntimos, 1,75. E a fechada com 12, sai a 6,35. Ó, a pequena 62 cêntimos, a grande 89 cêntimos e a sem álcool 72 cêntimos. Agora a parte do refrigerante, ó, temos a Coca-Cola, temos a latinha 78 cêntimos, ó, de litro 1,39, 79 cêntimos, tem a Pepsi lá embaixo, 1,84, varia os preços, né, como vocês podem ver. Ó, a Fanta Laranja, 58 cêntimos, 1,45 a de garrafinha, a de 2 litros sai a 1,52. Tem também a Fanta Limão, a Sprite. Eu prefiro comprar esse chá gelado, ó, ele sai a 79 cêntimos. Ó, mais opções de chá gelado, tem esse na Nestique, sai a 63 cêntimos, a garrafinha 1,39. A água de coco eu acho um pouquinho cara aqui. A parte dos energéticos, ó, o Red Bull em 89, o pequenininho em 1,43. Tem vários. Ó, a garrafinha de água, a unidade sai a 43 cêntimos, eu vou levar 3 pras crianças. Agora a parte dos sucos, ó, tem vários sabores e vários preços também. Ó, esse pequeno é 6 unidades por este valor. Eu costumo levar esse aqui, ó, de 1,25. Agora vamos pra parte dos frios. Ó, temos Ramon de 1 euro, salames, vários tipos. Ó, salame em 1,80, 2 euro, 1 euro. Tem a motadela lá embaixo. Tem essa aqui que eu acho bem baratinha, que sai a 1,55. Queijo mussarela, ó, 2,05, 2,09, 1,44, 1,85. Acho que eu vou levar esse. Tem também a parte do Danone, ó, a que eu tive, eu acho bem baratinho. Aí, claro, o Danoninho, né, que eu não posso esquecer, que sai a 1,19. Agora a parte boa também, que é o sorvetes. Temos várias marcas, ó, Magno, Maxi Bon, tem de potinho, tem da Kit Kat, da Oreo, R$ 5,99. Ó, a maioria das pizzas que eles consomem aqui são as pizzas congeladas, ó, lasanha, panqueca. E tem também a parte das verduras congeladas, brócolis, couve-flor, ervilha, ó, matata frita, R$ 1,20. Agora a parte do corretor da limpeza, ó, a buchinha de limpeza, paninhos, saco de lixo, R$ 1,65, R$ 1,69. Ó, esse multiuso, são 9 paninhos por R$ 1,40. A parte dos detergentes, ó, os valores. Ó, produtos pra limpar o banheiro, limpar o box, fogão. Agora a parte das cândidas. Aqui é conhecido como lehria. Ó, os desinfetantes. Eu costumo levar esse aqui, ó, de R$ 0,95. Ó, o Bom Ar tem várias marcas. E eu costumo levar esse de R$ 1,05. Ó, a parte do papel higiênico. E o mais em conta tá aqui, ó, R$ 2,19. Tem esses papeizinhos também, ó, que é papel de boca. Ó, R$ 0,99. Agora a parte do sabão de lavar roupa. Eu costumo comprar esses, que são de líquido. Aqui ou se chama detergente ou rabom. E eu gosto de levar esse aqui, ó, que custa... Agora a parte do amaciante. Que aqui se chama suavizante. Ó, os preços. R$ 3,85, R$ 4,39. R$ 1,39. Vários preços. Embaixo fica uma água sanitária. Eu gosto de levar esse aqui. Tem cheirinho de talco e custa R$ 1,89. Ó, e tem também a parte das toalhas, ó. A pequenininha custa R$ 1,00. R$ 3,00. A média R$ 7,00. E temos várias cores, ó. Ó, também tem a parte das pantufas. Que estão saindo a R$ 4,00. Que estão saindo a R$ 4,00. Algumas estão saindo a R$ 7,00. Olha essa, que gracinha. R$ 4,00. R$ 8,99. O bode R$ 8,99, ó. Tem o de menina também. Vem cinco bodes de manga comprida. Tem esse também, que é outro modelo. Que também são cinco bodes e saia R$ 7,99. E tem esse joguinho de meia, ó. Vem seis pares por R$ 3,99. Ó, calcinha pra menina. Seis pares por R$ 4,99. Aí tem diversos tamanhos, ó. E tem cueca infantil, ó. R$ 3,00 por R$ 6,99. Tem pijama, ó. Tem essa blusinha de manga comprida. Tá saindo a R$ 11,99. Essa daqui, ó. De manga curta. Tem pijama feminino, ó. Vários modelos por R$ 12,99. De manga curta, de manga comprida. E tem também pijama masculino. Agora, a parte das crianças, ó. As camisetas estão saindo por R$ 4,99. Tem bermudinha, tem calça. Ó, essa bermudinha. R$ 3,99, gente. Olha o tamanho disso aqui. E tem na cor azul também. Ó, R$ 3,99. Agora, olha esse sapatinho, gente. Que graça. E tá saindo a R$ 7,99. Agora, a parte de higiene do bebê, ó. O shampoo da Johnson, R$ 3,79. O noturno, a R$ 3,49. Daí, temos diversos lencinhos. Tem esse que está R$ 1,85. E eu vou levar esse aqui, né, gente? Tá mais barato, ó. R$ 0,99. Agora, a parte da higiene feminina. Ó, temos vários sabonetes. Temos o normal, temos líquido. E esses que estão embaixo são sabonetes líquidos para o corpo. Na hora do banho. E tem também a parte para colorir os cabelos. Ó, R$ 3,75. R$ 4,29. Depende da marca, né? Olha esse nível, gente. Olha o tamanho dele. Eu fico passada. E ele sai, ó. Apenas R$ 5,95. Ó, água micelar da Garnier por R$ 5,15. Agora, a parte dos desodorantes, ó. O Rolon. Ó, o Dovita R$ 2,15. O Ricksona R$ 2,65. Ó, vários preços. E várias marcas. Agora, a parte da escova de dente, ó. Tem várias. Tem infantil. E tem essas, ó. Que sai 3 por R$ 0,99. Ó, a pasta de dente da Colgate. Eu acho que tá caro. Vou levar essa pasta infantil por R$ 0,99. E cada uma dessa escova por R$ 0,99. Agora, a parte do cuidado com o cabelo. Ó, temos variedades de pantene, ó. Vários preços. Tem esse aqui, ó. Que o Jackson adora. Que é o Hades Shurries. Eu acho que é assim que fala. Agora, a parte dos pets, ó. Variedade de rações para o seu cãozinho e seu gatinho. Tem a parte pra casa também. Ó, já R$ 13,99. R$ 6,00. Essa taça R$ 1,50. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. As três garrafinhas por 1,50, o adoçante 1,55, o beterraba 0,85, o abacate 1,99, a manga 1,99, o milho 4,05, a cebola 1,79, o café 1,95, o suquinho 6 unidades 1,25, o queijo mussarela 1,85, carne e bisteca 5,37, arroz os dois 1,96, macarrão parafuso 1,68, chá 1,99, molho de tomate 90 cêntimos, feijão pré-cozido 1,48, suco 1,58, brioche 2,00, alface 1,45, bolachão 1,60, danoninho 1,19, brócolis 1,25, banana 2,00, jogo de paninhos 1,40, pasta infantil 99 cêntimos, duas escovas 1,98, sabão líquido para roupas 4,19, desinfetante 95 cêntimos, amaciante 1,89, bom ar 1,05, e por último lencinho umedecido por 99 cêntimos. Valor total 55,91 cêntimos, tive um desconto de 0,75 cêntimos. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo. Bem-vindos a bordo! E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo.